Oi gente, eu sou Maria Cecília do Blog Fab de Livre e esse é o terceiro vídeo da série do Especial de Outubro. E aí se vocês ainda não assistiram os primeiros vídeos, não sabem do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui nos cards do primeiro vídeo pra vocês poderem acompanhar mais, saber do que vai ser o Especial de Outubro. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a tag Outubro Rosa. Pra quem não sabe o que é o Outubro Rosa, é uma campanha de prevenção contra o câncer de mama. Então eu vou estar respondendo essa tag, então espero que vocês possam acompanhar até o final e assistam também os outros vídeos e continuem também assistindo a série de vídeos em Especial de Outubro. Então roda a vinheta pra vocês acompanharem direitinho o que temos pra hoje. A primeira pergunta da tag é a campanha, o livro que você indica para todos. O livro que eu escolhi é A Morte do Filho do Rei por Guilherme Santos, que realmente é um livro que eu indico pra todos. Tem uma história realista, conta a história do nosso Brasil, do que a gente pode viver, do que estamos vivendo. É uma coisa muito misturada. É um livro muito interessante que nos prende no início ao fim. Eu não esperava a história desse jeito, realmente ele me surpreendeu. E se vocês quiserem saber mais sobre essa história, eu não vou falar mais, não vou entrar mais em detalhes desse livro. Mas vocês podem assistir o vídeo da resenha que tem muito mais detalhes desse livro. Tem a minha opinião e etc. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês poderem acompanhar mais, saber mais sobre esse livro que eu recomendo muito. É um livro que eu indico para todos. A segunda pergunta é Prevenção. O livro que você previne as pessoas indicando elas a não lerem. O livro que eu escolhi é Quem é Você Alasca, que realmente esse livro... Gente, eu não tenho mais o que falar. É um dos livros que eu falo assim, ó, você lê se você quiser. Porque realmente eu não indico muito ele aqui. Vocês podem ver, eu nem tenho ele na minha estante, pois realmente é uma das leituras que me decepcionou muito. Eu dei muito pra esse livro, eu esperava muito, porém... Na época que eu li, eu não gostei realmente. Então eu acho que se eu fosse ler ele por agora... Acho que talvez eu daria uma nota maior do que eu dei no Scoop. Minha nota no Scoop foi a mínima, sério. Foi uma nota bem pra baixo, é um livro que eu não gostei muito. Fiz uma resenha bem crítica lá no blog. Então esse é um livro que eu realmente não saio indicando pra todo mundo. Quem pedir a minha opinião sobre ele, realmente eu falo, ó, não gostei. Dei uma nota péssima pra ele, mas se você quiser ler e falar como é que você gostou, eu sei que eu vou entender, porque boa parte do público que leu esse livro adorou e outra parte realmente não gostou. Então realmente as opiniões para esse livro eu estar um pouco dividida e realmente eu não saio indicando ele pra todo mundo. A Sede Mamo, o livro com o personagem que devemos ter cuidado. Sobre o livro, eu escolhi A Mansão do Rio Vermelho, do Arthur Laiso. Esse personagem, o Frederico, é o dono da Mansão do Rio Vermelho. Quando ele muda pra cidade de São Luís, ele atrai olhares de todos. Todo mundo fica encabulado por ele viver na mansão conhecida por ser assombrada. Então além de morar em uma mansão assombrada, ele passa a ser também um criminoso, um suposto criminoso. Então todo mundo fica louco querendo saber mais sobre ele, tem também os curiosos, mas isso não vem ao caso. Realmente esse livro é muito bom e tem esse personagem que a gente deve mesmo tomar cuidado. A quarta pergunta da tag é... Dia Mundial, um livro que todo mundo ama. E por incrível que pareça, eu li o aqui falando de extraordinário. Realmente todo mundo ama esse livro. Quem não ama é porque não leu ou não leu direito. Realmente esse livro é muito fofo, conquistou todo mundo. Além de ter sido adaptada a um filme, gente... Quem não leu o livro realmente amou muito o filme. Eu me emocionei muito com o filme, mas eu também deixei escorrer algumas lágrimas com o livro. Então é um livro muito motivador. Fala sobre preconceito, fala sobre aceitar a si mesmo. Então realmente é um livro que todo mundo ama, todo mundo já leu. E quem ainda não leu, eu indico muito pra vocês lerem de extraordinário. Se não tem um livro, se não quer ler um livro, assista o filme. O filme tem a mesma pegada, é motivador e eu recomendo muito pra vocês. Rosa, um livro de capa rosa. Então eu escolhi fazendo o meu filme, a estreia de Fânica, o livro 1 do romance de Paula Pimenta. Então realmente eu não tinha livro melhor pra escolher com capa rosa, com lombada rosa e com contra capa rosa. A sexta pergunta da tag é... Altexame, é um livro que você descobriu sozinho e que foi muito bom. Eu escolhi o livro A Menina Feita de Espinhos, da Fabiane Ribeiro. Já virou clichê eu falar desse livro aqui. Realmente você já ouviu sobre a história, teve resenha. A Menina Feita de Espinhos foi realmente uma surpresa. Eu não via muita gente falando desse livro, mas eu vi lá na Amazon. Eu li a sinopse, me interessou bastante. Eu comprei ele e realmente me surpreendeu muito. Médico, um livro que todo mundo deveria ler. Eu coloquei nessa lista, Robo Apocalipse. É um livro incrível, gente. Que é pra várias pessoas. Ele tem sim uma pegada de tecnologia, além de fazer várias associações das nossas situações cotidianas. Esse livro é muito incrível e realmente nos leva a um futuro onde a humanidade se opõe aos robôs. Então, tem uma experiência muito incrível. Eu recomendo muito pra vocês. Uma escrita ótima, agradável. Que realmente todo mundo deveria ler. Luta, um livro difícil de terminar. Eu escolhi A Metista Violeta, da Mia Almeida. Que realmente é um livro complicado. Foi um livro difícil de terminar. Eu não finalizei ele. Mas quero algum dia poder ter a vontade de ler esse livro. Pois eu acho que ele vai ainda me surpreender muito. Peito, um livro que tem um lugar especial no seu coração. Por incrível que pareça, olha, nossa novidade. Por aqui eu separei o livro Café Sobre Tela. Que eu já falei muito dele aqui. Vocês já puderam saber a minha experiência. Foi incrível. E realmente ele tem um lugar no meu coração. Foi uma história muito tocante. Uma escrita agradável. Um livro incrível. Que realmente indico pra todo mundo. Ele tem um lugar guardado no meu coração. Risco, um livro que você tem medo de ler. Pra essa pergunta eu escolhi O Iluminado, do Steve King. Tenho muita vontade de ler e ter a coisa. Mas eu também tenho muita vontade de ler O Iluminado. Porém, realmente eu ainda não tive essa coragem. Eu não tenho esse livro em mãos. Mas um dia eu vou adquirir, vou ler. E realmente espero que eu me surpreenda. E cara, espero que eu consiga dormir realmente. A última pergunta da tag é a conscientização. Taguei outras pessoas. Então eu convido todos vocês a fazerem essa tag. A divulgar sobre a campanha de prevenção do câncer de mama. Para estar também dentro do Outubro Rosa. Fazer a campanha da prevenção contra o câncer de mama. Divulgar a campanha. E estar por dentro. Então eu convido todos vocês a fazerem essa tag. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue assistindo a série de vídeos de especial de outubro. Espero muito que vocês estejam gostando. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal do Fé. Para continuarmos crescendo mais e mais e mais. Um grande beijo. E tchau, tchau.